Item 12, processo 48500-00-6182-2011-89, abertura de audiência pública com vistas à revisão da memória de cálculo referente ao regime especial de incentivos para desenvolvimento da infraestrutura, REID, em face da metodologia do banco de preços de referência estabelecida pela resolução homologatória nº 758-2009, relator-diretor Romeu Donizete Rufino. A abertura, a medida provisória nº 351-2007, convertida na Lei nº 11.488-2007, regulamentada pelo Decreto nº 6.144-2007, instituiu o REID. A portaria MME 319-2008, estabeleceu procedimentos de aprovação dos projetos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica desse regime especial. E a nota técnica 137-2007, conjunta da SCT, SFF e SRT, fundamentou o tratamento dado pela ANEL ao cálculo das máximas receitas anuais permitidas em razão do benefício do REID. Naquela análise, apresentou-se memória de cálculo dos fatores redutores aplicáveis sobre os investimentos em linha de transmissão, modos de equipamentos principais de transformação e de controle reativo, modos de manobra e modos gerais de infraestrutura de subestação de transmissão, segundo a incidência do PIS e COFINS sobre cada elemento do custo. Ademais, seus cálculos seguiram a estrutura do custos modulares eletrobras, método superado pela metodologia do banco de preço de referência, agora já aprovado pela ANEL. Com efeito, a proposta de memória de cálculo do redutor carece de atualização para harmonizá-la a nova metodologia, mantidas as premissas regulatórias que consideram o benefício do REID em prol da motricidade tarifária, tal qual esboçado na nota técnica supracitada, e que recomenda a homologação dos valores dos redutores a serem utilizados no estabelecimento do investimento necessário ao cálculo da RAP, com o percentual para a linha de transmissão de 91,62% e de 91,18% para as subestações. É o relatório. Procuradoria. Minha atenção para o terceiro artigo 4º da Lei nº 4.296, opino pela abertura de audiência pública. Então, segundo a nota técnica já mencionada, 137, que examinou o regime especial, o impacto total proporcionado pelo benefício do REID atinge 9,25% do valor do bem adquirido ou serviço contratado com a suspensão prevista no REID. da soma das alíquotas incidentes do PIS-PASEP, 1,65% e COFIN, 7,6%, sobre a receita oferida pelo fornecedor quando da operação. Para tanto, estabeleceu-se que os bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços na produção e fabricação de outros bens, máquinas e equipamentos a serem incorporados ao ativo imorizado para prestação de serviços, são passíveis de utilização deste benefício fiscal, exceto aqueles previstos na legislação. Ademais, os equipamentos, materiais, serviços contratados que foram considerados passíveis de inclusão no ativo imorizado, foram igualmente considerados como passíveis de inclusão no REID. Em suma, dos itens adquiríveis com a suspensão tributária do REID, foi reduzido regulatoriamente o percentual de 9,25% do seu valor total para determinados itens de preço para os quais praticamente não ocorre aquisição de bens e serviços, mas a utilização de recursos próprios do concessionário, tal qual pessoal próprio e redutor não foi aplicado. Exemplo do item projeto básico, estudos de engenharia. Na metodologia anterior, este item representa 1% do custo total dos linhas de transmissão e atividade, o qual se considerou ser executado diretamente pela própria concessionária. Para os casos em que a estrutura dos preços apresenta itens com e sem incidência do PIS e COFINS, o redutor foi calculado considerando tal ateio. Por fim, o redutor total foi obtido considerando os seguintes equacionamentos. Redutor, então, em percentual, tem aí a fórmula que está mostrada aí. Entretanto, a forma de agrupamento dos itens que compõem os custos modulares eletrobras difere da estrutura de banco de preços de referência anel, em que pesa a possibilidade de alteração do custo de cada um dos itens, valor de um equipamento, por exemplo, em virtude da discrepância das metodologias anterior e vigente, seus componentes qualitativos, ou seja, os bens e serviços que compõem o custo total, permanece em seu bojo, os mesmos, sendo representados em rubricas com maior detalhamento de informação. A metodologia do banco de preços de referência possibilita maior especificação e precisão de valores orçados, permitindo a simulação de orçamento de linha de transmissão e subestações para estipulação do redutor do rede. Com isso, custos antes referenciados a percentuais indiretamente aplicados sobre valores de equipamento, por exemplo, ganham quantificação própria, precisa e independente. Diante dessa nova formatação, procedeu-se o novo cálculo do redutor, valendo-se da média dos valores de investimento para diversas simulações de configuração de linha de transmissão e subestações, agora subdivididas em um número maior de motos. Para tanto, foram simuladas diversas metodologias de modelagem de cálculo, com diferentes portes técnicos operacionais possíveis para a composição da linha e das subestações, as quais se encontram juntadas aos anexos técnicos deste processo. Então, para a obtenção do percentual redutor para linha de transmissão, simularam-se com base nos valores dos itens do Banco de Preços de Referência Anel para cada uma das regiões sete linhas diversas, sendo uma de 138 KV, duas de 230, duas de 345 e duas de 500 KV. Considerou-se que a maioria de linhas encontra-se dentro dessas extensões, sendo residual as de 69 e 750. Igual o raciocínio, com substancia o peso diferenciado dada a linha de 138 KV, respondendo por apenas uma montagem igualmente simulada para as regiões. Aí, na sequência, tem a explicação da fórmula que consta lá da nota TEC 137. O resultado são, então, 35 simulações nas quais se apurou caso a caso qual o redutor do benefício do REIT sobre o valor total daquela linha simulada. Procedeu-se, então, a média destes redutores chegando aos 91,62%, que será aquele regulatoriamente adotado. Para a obtenção do redutor para subestação, simularam-se, com base nos valores dos itens de banco de preço referência ANEL, para cada uma das regiões, todos os modos de manobra, equipamento, infraestrutura geral, infraestrutura de manobra e infraestrutura geral para acessante. Os cálculos foram feitos para os níveis de tensão 69, 138, 230, 340, 500 e 750 KV, com a mesma fórmula já citada por causa das linhas. O resultado são simulações mais nas quais se apurou, caso a caso, qual o redutor do benefício do REIT sobre o valor total do modo simulado. Assim, cabe a abertura de audiência pública por meio de intercâmbio documental para obter contribuições sobre o redutor que serão regulatoriamente adotados. Aqui, na verdade, então, tem toda uma metodologia para simular todas as situações, para finalmente convergir para um redutor regulatório, digamos assim, claro, para não ser necessário ficar calculando cada caso em cada processo. Então, diante do exposto do que consta do processo, voto no sentido de abrir a audiência pública por intercâmbio documental no período de 2 de fevereiro a 2 de março de 2012, dos seguintes documentos. A nota técnica 128 de 2011, conjunto SRT, CT e SFF, de 6 de dezembro de 2011, e a minuta de resolução homologatória que estabelece os valores dos redutores a serem aplicados no estabelecimento do investimento necessário ao cálculo das RAPs de instalação de transmissão de energia elétrica. É o voto. Tem discussão? Acho que é importante, enquanto a agência pública, essas áreas nossas que estão envolvidas com isso, esse assunto foi motivo de uma fiscalização do TCU, que fez uma série de recomendações para a NEO e até para a Receita, e a forma de compatibilização da apuração e fiscalização desses valores que são incentivados e isentos de pagamento de tributo em função do REIT. Então, acho que é importante também já refletir, até dar conhecimento, também depois, quando formos fechar o processo, principalmente ao TCU, e já compatibilizar tudo isso com as soluções que estão sendo feitas também com a Receita, com a forma de apurar e indicar o que foi feito nisso. É verdade, doutor. Só que aqui, na verdade, é um regulamento específico para essa questão do conto no valor do investimento para a fim de cálculo da RAP, é um item regulatório. Quer dizer, na verdade, tudo que decorre daqui, a aplicação desse percentual e depois a fiscalização, e isso aqui até vale uma reflexão, porque eu acho que foi uma ideia até interessante, essa questão do REIT, que eu acho que, ao longo do processo da regulamentação, da disciplina disso, é mais ou menos assim, olha, tem aqui um benefício, mas eu vou burocratizar e dificultar tanto que talvez não valha a pena você usar o benefício. Eu fico com essa sensação. E ainda por cima vem toda essa ação de fiscalização, de cobrança, e aí começa a ter uma, eu diria assim, uma necessidade de controles, de burocracia tamanha, que talvez o benefício não compensa o custo que se tem com a administração desse assunto. que aí é da ANEL, do Ministério, da Receita Federal, dos órgãos de controle, e o próprio agente. Para ele conseguir materializar esse benefício, ele tem que seguir uma longa trajetória, mas aposto aí. E como aqui no caso, nossa, até tem pleito de agentes, eu não quero, porque nós capturamos na RAP, só que ele não pode, aqui nós capturamos no pressuposto que ele vai conseguir o benefício. E aí, se ele não conseguir, é por conta e risco dele. Ok, tem votação? Acompanho o voto. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditudo decidiu submeter à audiência pública o intercântico documental entre 2 de fevereiro a 2 de março de 2012, os seguintes documentos. Nota do TEC 128, a CRT, SCT, SCFF, de 6 de dezembro de 2011, a minuta da resolução homologatória que estabelece os valores redutores para ser aplicado o estabelecimento do investimento necessário ao cálculo das receitas anuais permitidas de instalações de transmissão de energia elétrica.